Oi gente, e aí? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que vocês estejam todos muito bem. Sejam muito bem-vindos ao canal novamente para mais um vídeo. E hoje eu vou trazer para vocês alguns perfumes que eu tenho da linha Ecos, tá bom? Mas antes de iniciar o vídeo, eu já peço para você deixar o seu like e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Ajuda demais o canal a crescer e eu agradeço de coração, tá bom? Bom, eu vou trazer para vocês alguns perfumes que eu tenho da linha Ecos essa linha é uma linha bem extensa da Natura, eu não tenho todos, na verdade eu tenho aí seis então eu vou trazer esses seis que eu tenho para você. Vou trazer do mais antigo para o mais novo, tá bom? Então assim, eu vou iniciar trazendo o Ecos Frescor Maracujá. Foi um dos últimos que eu adquiri e é o mais antigo que eu tenho, tá? Porque ele é de 2003. Ele traz aí esse azedinho adocicado do maracujá ao mesmo tempo que ele traz a violeta, a rosa e ele, gente, na minha pele, ele fica bem assabonetado, tá? Parece que eu tomei banho com uma sabonete de maracujá. Fica aquele cheirinho assabonetado. Então se você gosta dessa pegada assabonetada, com certeza você vai gostar aí do Ecos Maracujá, tá bom? Com essa saídinha mais azedinha, levemente adocicada e bem assabonetada. Essa linha Ecos são delcolônias e tem 150ml. Alguns também vêm em 75, tá? Mas esse aqui no caso 150ml e ele fica super assabonetado. Então aí vai a dica pra quem gosta de assabonetados, que tem essa saída frutada, azedinha, adocicada. Você vai gostar bastante aí do Ecos Maracujá, tá bom? É o primeiro que eu trago pra vocês. O segundo que eu tenho foi lançado em 2009, que foi o Ecos Açaí. Esse daqui, que tem esse cheirinho de açaí, tá? Ele tem essa pegada de açaí, essa pegada de fruto da Amazônia. Ele é delicioso, é adocicado, tá? Na minha pele ele fica um pouco mais adocicado do que o maracujá, tá bom? Mas ele também traz notas verdes, que acaba trazendo esse frescor, que é DNA da linha, tá? É uma linha mais fresca. Mesmo trazendo aí um frutado, um adocicado, eles trazem outros ingredientes pra trazer esse frescor. A floralidade e notas verdes, notas aromáticas, pra trazer essa parte mais fresca pra esses perfumes, tá? São perfumes que eu gosto de usar demais, principalmente em dias quentes e pra dormir, porque me deixam bem confortável pra dormir em dias quentes, tá? São colônias bem pós-banho. Sabe aquela colônia que você passa pra quando você sai do banho, você vai ficar, tá relaxada, vai ficar em casa? É uma delícia, tá? E esse açaí é delicioso, tem o cheirinho de açaí, pra você que gosta do cheirinho do açaí, adocicado, com esse frescor das notas verdes, você vai gostar bastante. Então é o segundo que eu trago pra vocês aí, Ecos Frescor Açaí. Depois, gente, dos que eu tenho aqui, vem o Ecos Buriti. Esse aqui que foi lançado em 2012, tá? E ele traz aí um frescor bem cítrico. Desses que eu tenho, esse daqui ele lembra o importado, que é o Light Blue de Dolce & Gabbana. Ele lembra bastante o Light Blue. Ele tem essas notas cítricas, ele traz aí o Buriti, que traz o nome, mas ele traz também essa pegada de limão, você sente, tá? Ele tem gengibre aqui, ele tem também folhas verdes, assim como ele tem o Lírio do Vale, que é uma flor bem fresca, né? Que traz frescor. Então é um perfume que eu gosto também bastante. Em dias muito quentes, ele é muito refrescante. Então eu gosto demais desse aqui, Ecos Buriti, tá? Ele está entre os meus preferidos aí da linha. Esse ainda é o frasco antigo, tá, gente? Vocês veem que tem um rótulo aqui, tá vendo? É uma etiqueta e os frascos de agora, vem assim com o nome escrito no próprio frasco. Tá vendo? Tá, mas não mudou a fragrância não. Então vocês podem ficar tranquilos aí. Aí o próximo que eu tenho aqui, né, nessa pegada dos mais antigos para os mais novos, vem o Ecos Frescor Moça. Esse aqui é o de 75ml. Eu sinceramente não encontrei de 150ml desse pra comprar, tá? Quando eu fui comprar. Mas eu amo demais esse daqui. Então quando eu achar, com certeza eu vou adquirir. Porque é de todos. Esse é o meu preferido, tá? Ele tem uma nota aqui, que é a nota de pêssego, que aparece demais na minha pele, tá, gente? Demais. Ele tem notas verdes, assim como os outros. Ele tem a copaíba, que é, traz também uma coisa mais aberta, assim, para o perfume. Mas o que predomina na minha pele é esse cheirinho de pêssego que eu amo de paixão, tá? Amo demais. E aí, gente, ele não tem uma performance muito grande na minha pele, tá? Mas para dormir, para mim, é perfeito. Me traz aquela sensação de conforto, sabe? Aquela coisa boa, assim, depois que você toma seu banho e passa. Gente, para mim, assim, é delicioso, assim. É o meu preferido, realmente, da linha Ecos. Pelo menos, por enquanto, é o meu preferido. E depois vem o Buriti, tá? E aí, depois vem os outros. Bom, então esse aqui, o Ecos, moça, que é o quarto que eu tenho aqui. Depois, gente, em 2021, foram lançados dois. O primeiro foi o Estorac, que eu também adquiri agora há pouco tempo. Veio junto aí com o meu maracujá. Tá? Bem, bem... Aromático. Bem aromático. Eu ia falar especiado. Ele é bem aromático, gente. Ele tem notas verdes. Ele tem o Estorac. O Estorac traz essa pegada mais aromática para ele. E na sua parte floral, ele tem aí o Lírio do Vale. Ele tem o Gerânio, que também traz essa pegada aromática para o perfume. Dá uma pegada mais verde, né? Verde para o perfume. E ele tem também, gente... A primeira vez que eu senti, eu até comentei com vocês, que ele me lembrou um pouquinho um cheiro meio de chá e tal. Ele tem a lavanda, tá? Mas ele tem o anis. E eu acho que foi o anis que me trouxe essa sensação de chá, sabe? Uma coisa meia de chá. Delicioso. Ele tem uma coisa bem fresca, bem aromática. Ele não é doce, tá? Ele tem um leve adocicadinho, assim, das próprias flores. Dos próprios, né? Não tem dulçor, assim, de açúcar mesmo. Então, bem fresquinho. Bem gostoso. Bem verdinho mesmo, tá? Bem a cor dele, tá? Essa cor verdinha. Bem aromático. Muito gostoso. Eu conheci agora. E gostei bastante de conhecer esse aqui, o Ecos Estorac. Usei uma vez só, quando chegou eu senti. E depois utilizei ele. Então, ainda é cedo também pra eu falar sobre desempenho e tal, essas coisas. Mas é aquilo que eu falei. Essa linha frescor, ela é uma linha mais fresca. Então, ela tende a ter um desempenho um pouco menor. Não é perfume, é uma delcolônia. Então, quanto mais notas frescas, mais notas cítricas, mais rápido essas notas, elas evaporam, tá? Então, tende a fixar menos tempo aí na pele de vocês, tá bom? Mas eu ainda não vou testar mais. E aí, eu trago pra vocês uma atualização aí sobre desempenho desse daqui, tá? Aquilo que eu falei, o Ecos Moça, por exemplo, ele tem um desempenho muito baixo na minha pele. Mas eu uso pra dormir e amo, tá? Agora, esses ainda vou testar aqui pra você. Outro, que é o último que eu trago pra vocês, que também foi lançado em 2021. Esse tem, inclusive, resenha no canal, se vocês quiserem ver. Que é o Ecos Ishi Pink. Gente, esse aqui, ele é o mais diferente, assim, dessa linha, que normalmente vem com essa coisa mais fresca, frutada, fresca e tal. E esse aqui, ele vem bem diferente, porque ele tem o especiado. Ele é um perfume bem especiado. Mas também, ele traz algum frescor, que é tradicional da linha. Então, nós temos aqui canela, nós temos aqui pimenta, tem pimenta rosa, pimenta preta, tem canela, tem açafrão. Ele é bem especiado, é um perfume bem temperado. Mas, ao mesmo tempo, ele também tem algumas notas que trazem aí um pouco mais de frescor. Como, por exemplo, o Lírio do Vale, que é uma flor, assim, naturalmente um pouco mais refrescante. E tem também a Sálvia, que traz pra ele esse lado um pouco aromático e mais fresco. Então, ele é um perfume que, apesar de ser especiado, o próprio Echi Pink, ele dá essa coisa meio acanelada. Mas, além do Echi Pink, ainda ele traz a canela. Então, assim, ele traz, além dessa parte especiada e temperada, ele traz o frescor, que é tradicional também da linha. Então, ele é bem diferenciado. Eu acho até que esse é um perfume que poderia estar em outra linha. Ele poderia estar, por exemplo, numa linha essencial. Ninguém iria estranhar, tá? Mas é delicioso. É um perfume, assim, que sai um pouco da casinha da linha Ecos, tá? E eu gosto bastante, porque eu gosto de perfumes especiados, tá? Então, você tem que gostar dessa linha pra você gostar desse aqui. Não é doce, tá? Então, ele traz, assim, uma ambiguidade bem legal, porque ele tem essa parte mais quente das especiarias e ele tem a parte mais fresca da Sálvia, do Lírio do Vale e tal, e não tem do Sori. Então, eu gosto bastante, gente. Bastante, bastante desse Ecos aqui. Ecos e Chipim, que acho que vale a pena conhecer aí, tá? Então, gente, foram esses os seis Ecos Frescor que eu tinha pra trazer aqui pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, ficou até aqui, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo, deixa aí seus comentários quais você tem, de quais você mais gosta. Vai deixando aí que eu quero saber. Do mais, eu agradeço a companhia e espero vocês no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo no coração e até o próximo. Tchau, tchau!